Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. O passeio de hoje é na Cachoeira Serra Azul, em Bom Jardim, Nobres, Mato Grosso. Com mais de 5 mil hectares, o Parque Serra Azul é um parque de aventura, onde fica um dos principais atrativos da região turística de Nobres, a Cachoeira Serra Azul. Com quase 50 metros de altura, ela é rodeada de paredões de arenito que formam o Lago Cristalino para flutuação. Para chegar até ela, é preciso superar 470 degraus, parte deles numa subida íngreme. A tirolesa tem 700 metros e facilita a descida após a cachoeira. O parque oferece ainda arvorismo, cicloturismo e passeio de 4x4. O Sesc Serra Azul localiza-se a aproximadamente 30 quilômetros desde a Vila Bom Jardim, sendo todo o percurso em estrada de terra. Para entrar na Cachoeira Serra Azul, você pode adquirir o voucher nas agências de turismo de Bom Jardim ou pela internet, com direito ao guia e a equipamentos de segurança, como o colete salva-vidas, que é de uso obrigatório. Após o passeio, você pode almoçar no restaurante Buritizal, que fica no local. Alguns pacotes de turismo já incluem o almoço. Recomendo a visita e desça de tirolesa para completar o passeio. Detalhe, a tirolesa é vendida separadamente. Consulte sua agência de turismo. Obrigado por estar conosco e até a próxima! O Sesc Serra Azul 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 O Sesc Serra Azul